Tu se anxujim, me se umxujo Amaral kamlite, amabuzoralo Amare kamlipaske, e se vudushmanha Amare kamlipaske, e se vudushmanha Tu se anxujim, me se umxujo Amaral kamlite, amabuzoralo Amare kamlite, amabuzoralo Tu se anxujim, me se umxujo Amaral kamlite, amabuzoralo Shujirom iso joro Potmaepe, sarame no toitene Kamlipaske, e se uxame Shujirom iso joro Potmaepe, sarame no toitene Ah, 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 ah Cabe-me, peço e se ame Acho que sou A senhora Ah, 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 ah Cabe-me, peço e se ame A senhora Aqui passei, vou te enreperte Tu se ajude, vai naoche O aqui me puxou, tu marocam lhe ver Amabo soralo Tu maricam lhe pasque E xingudo chumalha Tu maricam lhe pasque E xingudo chumalha Tu jiro mi sonjoro O tu maricam lhe ver Sarame no tuy jere Gami pe sony si ame Tu jiro mi sonjoro O tu maricam lhe ver Sarame no tuy jere Amabo Gami pe sony si amaba 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 Hey O aqui me penela Aqui romade empe Caibo barba limpe Caibo barba limpe E xingudo chumalha 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 Oh 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 Curta, já são curta Ei! 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 A bol, a, a bol E assim, aça Pode ser esse ano Vamos Vamos Bájale boli, te querendo vi-hori Tilo que você gostou Bájale, te querendo vi-hori Cada um salão é abraçado Pájale a amo, a gente querendo vi-hori Bájale, te querendo vi-hori Bájale, te querendo vi-hori De querer eu me morir